Porque a palavra do Senhor é clara para os meus passos e luz para o meu caminho. Aleluia! Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha não. Não falha não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olha o barulho alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha não. E o meu Deus não falha não. Não falha não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, vem. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Somos provado para sermos aprovados. Amém. Eu creio.